De acordo com o último boletim divulgado nesta quarta-feira 20 de maio pela Secretaria Estadual da Saúde, o Paraná tem mais 136 casos confirmados do novo coronavírus e 7 mortes por causa da doença. 3 mulheres de Itamarana, Apucarana e Londrina e 4 homens de Sarandi, Paraíso do Norte, Francisco Beltrão e Cascavel. Com isso, o Paraná agora soma 2.616 casos confirmados de covid-19 e 137 óbitos. E a Sanepar reabriu as centrais de relacionamento em todo o estado, cumprindo o protocolo de segurança sanitária. Mas o indicado ainda é que os clientes resolvam as pendências, quando possível, pelos canais virtuais ou pelo 0800 200 015. E uma ação integrada entre as Secretarias de Segurança Pública e de Saúde do Paraná vai implementar medidas para o enfrentamento à covid-19 nas carceragens e penitenciárias de todo o Paraná. Esse plano estabelece regras, fluxos de isolamento e cuidados em relação a presos que apresentarem algum sintoma da doença. Coronavírus troca a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Gizá Shevchak.